Nação Tricolor, venho aqui apresentar mais uma contratação para essa temporada. O Jonathan Copetti, que fez um 2021 muito bom, com 33 jogos, 16 participações em gols. Isso é um número bastante importante para a gente. É um cara que tem um comportamento, um comprometimento com o trabalho, muito elogiado nos bastidores do futebol, um cara muito profissional. E que, além disso tudo, tem maturidade, que é algo que a gente estava buscando para equilibrar um pouquinho a nossa jovem equipe. Então, que ele seja muito bem-vindo, que dê muitas alegrias para nós e que nos ajude com o nosso principal objetivo, que é o acesso ao final da temporada. Entrevista à coletiva de apresentação do atacante Jonathan Copetti. Jonathan, a pergunta é de Jailson Baramon. Copetti, mais um clube em sua trajetória, mais um desafio na sua vida. Como você se enxerga dentro do projeto e o seu estilo de jogo? Como pode ajudar o Bahia? Não, venho com muita ilusão de poder fazer um grande campeonato e poder ajudar a Bahia para subir na Serie A. Então, acho que o comprometimento que eu tenho agora com o clube é maior. Vengo com muita esperança de poder fazer um grande trabalho e poder ajudar meus companheiros. Pergunta de Reginaldo Lima e de Lucas César. Como você se sente mais confortável em atuar? Jogar pelas beiradas ou jogar por dentro? Não, sempre me acostumei a jogar pelas beiradas. Acho que aí é onde posso dar melhor aproveitamento para o meu time. Então, esperemos que o professor me coloque e dê o melhor para poder ajudar. Pergunta de Fábio Ribeira. Copetti, como é que você enxerga o Bahia dentro dessa Serie B? Não, a gente sabe que estamos com um time muito forte, um elenco muito forte. sabemos que temos que manter essa possibilidade para poder brigar lá em cima. A gente tem essa capacidade, então acho que a gente está com um comprometimento muito importante para chegar a disputar coisas grandes lá na frente. A pergunta de Carole Carvalho é Você conhece alguém do elenco? Já trabalhou com algum jogador que está presente hoje aqui no Bahia? Não conheço assim de jogar com ele, mas sempre a gente vai em contra dele. Sabe que são jogadores de muita qualidade, jogadores que vão me ajudar muito. Eu vou ajudar também ele. Então, para mim é muito importante poder dar meu grau de areia aí para eles e eles para eu complementar dentro do campo muito bem. Pergunta de Dida Negrão. Quais são suas expectativas dentro do Bahia? Você vem preparado para se dar ao máximo e ser cobrado pela torcida? Sim, acho que a minha expectativa é muito grande. Sabe que eu sou um jogador que sempre entrega todo o campo, dá o melhor, tem muita raça. Então, o primeiro que eu posso esperar de mim é isso dentro do campo. E com certeza a gente vai se doar para que dê certo. Copete, o que você conhece da Série B? O que você pode falar sobre a Série B? É uma competição diferente? É uma competição muito, muito forte, muito dinâmica. Muito, muito boa. Então, a gente sabe que não pode vacilar no momento, tem que fazer um grande desempenho sempre. Estar ligado para poder fazer as coisas boas e poder estar na competição sempre no alto. Pergunta de Douglas Santana. Copete, na sua opinião, como a escola colombiana de futebol, somada a tudo que você já viveu, pode ajudar o Bahia na retomada da primeira divisão? A gente sabe que a escola colombiana sempre é boa. A cultura é muito parecida com o que a gente gosta aqui no Bahia. Então, para mim, é muito importante que a gente saiba que a gente vem com muita raça, com muita força para poder disputar os jogos e poder colocar o Bahia no mais alto. Fisicamente, na terça-feira, você já está pronto para esterro? Sim, já estamos já prontos. Essa semana a gente trabalhou muito bem. A gente está esperando que tudo dê certo para poder estar aí na terça-feira. E o melhor, que a gente possa poder ajudar o time. Pronto, Copete. Pronto, Copete.